53, 3 elevado a menos 2, vezes 3 elevado a menos 5. Multiplicação de potência de mesma base. Mantenho a base e somo os expoentes. Menos 2, mais, soma, né? Estou somando. Mais quanto? Menos 5. Então, multiplicação, vou até colocar aqui para vocês, multiplicação de potências. Então, uma potência está elevada a A, outra elevada a B. De mesma base, a base é a mesma, é X das duas. Mantenho a base e somo os expoentes. Mantenho a base e somo os expoentes. Devo 2 reais na padoca, 5 reais na banca de jornal, no total eu devo 7. Deu o expoente negativo. Se eu passar para baixo, eu posso mudar o sinal do expoente. Eu não mudo sinal de número nenhum, da base nenhuma. Mudo sinal do expoente. Estava negativo, veio para baixo positivo. E aqui é o 1. Professor, o que é o 1? Porque se você participou da maratona do precálculo, eu falei para você que tudo na vida está multiplicado por 1. Tudo, 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 tudo. Quantos que é esse carro você tem? Quantos fusca você tem na garagem? Eu tenho fusca vezes 1. Eu tenho 20 reais no meu bolso. Eu tenho 20 reais vezes 1. 20 reais vezes 1 é 20, certo? Eu tenho 10 pares de sapato. É a mesma coisa que eu falar, eu tenho 10 pares vezes 1. Então está tudo multiplicado por 1. Ou seja, aqui você não está vendo, mas existia um 1. Quando eu desci, esse cara aqui continuou com 1. E é isso, tá? Professor, mas essa resposta aqui está certa? Está. E essa? Também. E qual que é a escolha? Se você quiser, vai ser feliz. Isso está certo. Não tem nada de errado. 3 elevado a menos 7. Professor, mas eu não estou acostumado a ver expoente negativo. Eu vou acostumar-se. Agora você vai descobrindo que existe expoente negativo. E não tem problema nenhum se deixar a resposta assim. Professor, mas por que então você fez isso aqui? Porque eu quis. Só para mostrar para você que você pode. Certo? E você tem que saber que você pode fazer isso. Porque um dia você vai fazer uma prova. Vai fazer uma prova que vai ser com a alternativa. E a resposta pode não estar assim. Ela pode estar assim. Então você tem que saber disso aqui, como chegar aqui. Certo? Beleza? Ok?